Achei uma escola que faz o processo de técnico por competência mais barato. Devo fazer? Olha, é uma grande preocupação, porque tem muitas escolas usando da prerrogativa de técnico por competência para fazer uma aferição técnica, emitir um diploma, e, na verdade, não tenho o devido reconhecimento. Então, eu não vou dizer que você deve ou nem deve, mas eu vou dizer para você ficar muito atento com isso, para você pesquisar bem, para que você não caia nesses golpes da internet, beleza? Se você quer iniciar o processo conosco, que estamos com a instituição credenciada, autorizada, você pode clicar no link aqui embaixo desse vídeo, que vai ter um link do WhatsApp para você falar diretamente comigo ou com a minha equipe.